Salve, salve a todos conectados! Hoje eu vou falar do mundo e da experiência Overlander, da experiência outdoor. Então a gente tá aqui em um evento que celebra 30 anos, mais velho que muita gente que tá nos assistindo aí, 3 décadas. E eu falei aqui nos bastidores, falei caramba, estou me sentindo no pavilhão Overlander lá do Cima Show Las Vegas. E hoje eu tô com o Igor da Kangoo. E aí Igor, tudo bem? Prazer te conhecer aí, viu? Prazer é nosso e parabéns, porque é muito legal ver isso aqui no nosso Brasil. Queria que você falasse um pouquinho a quem nos assiste no Brasil e no mundo, já que a nossa conexão de brasileiros pelo mundo afora, das soluções que a Kangoo tem e como que funciona e quais as possibilidades de montar, quais as marcas, produtos e soluções que vocês têm, se parcial, se total, como que funciona. Sim, sim. A Kangoo Camp é uma fábrica 100% nacional, tá? Perfeito. Nós temos produtos de excelente qualidade, equiparados ou superiores até aos importados. Hoje nós conseguimos ter um setup bacana, ter uma diversidade de produtos bacana, tá? Nós trabalhamos... O carro-chefe da Kangoo Camp é barracas automotivas, tá? Legal. Então nós trabalhamos, a priori, com as barracas automotivas. Perfeito. Hoje nós temos três tamanhos de barracas, tá? Nós temos a de 1,40, que ela veste aí, dois adultos e uma criança, tá? Um casal legal. É um casal, uma família, né? Pequena. Nós temos a versão de 1,60, que seriam quatro pessoas, podendo ser dois adultos e duas crianças, ou três adultos e uma criança. E nós temos o carro-chefe, a grande, né? Que é a, vamos falar assim, a top de tamanho, que é de 1,90. Que ela, nós temos a versão dela de 1,90 para cinco pessoas, podendo ser três adultos e duas crianças, ou quatro adultos e uma criança. Caraca! Essa deve ser divertida, hein? É, ela é bem grande, ela é bem grande. A sustentação dela é feita por duas escadas, em vez de uma, né? Então, assim, ela é um produto, um ótimo acabamento. Todas as barracas nossas são construídas com tecidos de primeira qualidade, tecidos premium, 100% impermeáveis, tá? Legal, isso é legal. É, o acabamento dela, o piso dela em chapa naval, né? Toda essa parte estrutural dela é em chapa naval, a chapa própria para esse tipo de produto. As varetas, a parte de aramados dela, todo em aço inox, então zero problema de corrosão. Os anéis, os ilhoses, né? Tudo em latão, justamente para também não enferrujar, né? Telas mosquiteiras em poliamida, então é um produto com acabamento premium. Premium, perfeito. Hoje, além disso, nós temos também os suportes, os hacks, né? Os hacks que sustentam as barracas. Isso é bem legal. Todo asa de morcego, aquele todo que ele dá a cobertura total do carro. Isso é legal, 360. Eu vi isso lá em Vegas. Acho que é uma tendência, né? Para esse mundo que volta a girar e as pessoas têm o desejo de estar fora de casa, né? Sim, na verdade, o todo asa de morcego é bem prático, né? Porque você pode parar na beira de um lago, na beira de uma represa, você não precisa armar toda a sua estrutura. Você só abre o todo, você consegue fazer um churrasco, bater um papo, montar uma mesa de carteado ali. Legal. Ficar naquele bate-papo, né? Bacana com os amigos, com a família. E acaba protegendo, te dando uma sensação de segurança, conforto térmico, né? E ele tem, eu tive a impressão, pelo menos com a galera lá de Las Vegas, que ele é de simples montagem e desmontagem. Sim, é coisa de um minuto e ele está estendido, tá? É muito rápido, sabe? Muito legal. E quem está vendo a gente agora e já tem um produto para começar a viver as experiências outdoor, pode comprar os produtos da Kangoo, onde são lojas físicas? Não, nós só trabalhamos diretamente com a fábrica, nós somos da fábrica, tá? Ah, legal, cara. Nós temos um ponto de apoio em São Paulo, então a pessoa pode estar entrando no site da Kangoo Camp, lá tem o nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp, a pessoa pode entrar em contato conosco. Vou deixar na tela aí para vocês. E o Instagram também, pode clicar lá também, tem as informações todas lá. Vai direto para a parte comercial. Isso. Legal. E aí nós vamos dar um atendimento, nós vamos prestar toda a assessoria que você precisa, adequar o projeto ao seu carro. Ah, legal. Por que isso? O interessante hoje é que muita gente espera o momento ideal para começar a fazer uma viagem. É. O momento ideal para acampar, o momento ideal para se curtir. E eu digo para você e seus telespectadores, não esperem o momento ideal. Façam o momento ideal. Façam acontecer. É. Fala que o momento ideal é hoje, né? É esse rolê aqui de falar, pô, vou me encostar ali, tomar uma e tá tudo certo. Exatamente. E é isso, né? E assim, comece pelo básico e vá equipando o seu veículo de acordo com a sua necessidade. Não saia lá comprando loucamente coisas que te viu, tal, não. Entenda a sua necessidade primeiro. E falando com o atendimento da Cangu, eu consigo ter esse discernimento, essa ajuda para olha, acho que você não precisa de tudo isso, ou talvez esse te atenda melhor do que esse. Sim, sim. Fala de tamanho. Chame, entre em contato conosco, o pessoal que entrar em contato conosco, tá? Nós vamos dar um suporte nesse sentido. Identificar qual que é o teu carro. A gente vai identificar qual barraca se adequa melhor, a sua necessidade, né? Tudo mais. Porque não só as barracas, os suportes, os todos, as morcegos, nós também temos as geladeiras automotivas. Isso é fantástico. E hoje uma geladeira automotiva, ela te dá um pouco mais de conforto e praticidade. Pro dia a dia, até, né? Pro dia a dia. Pro dia, não só pro camping, não só pra viagem. Eu falo pra quem tá nos trânsitos, que cada vez mais tomam conta do Brasil, né? E em dias como hoje, falando em um feriado, que você precisa, pô, de um pouco mais no mesmo porta-malas, isso aqui tá resolvido. Sim. Como que ela funciona? Ela vai de que temperatura a qual temperatura? Como que é o setup? Ela tem a programação, a programação dela, ela vai de mais 20 a menos 20. Caraca! É. Mais 20? A menos 20. Isso é legal. Então assim, ela vai até mais 20, né? E até menos 20. Tá. E essa geladeira em específico, na qual nós trouxemos pra feira, ela é dual zone. Ela tem freezer e refrigerador. Então você tem os dois mundos num equipamento só. Então você consegue ter o freezer e o refrigerador. controlados independentes. Isso é bem legal, né? Controle de temperatura é touch, é digital e independente esse controle de temperatura. Você pode deixar mais gelado o freezer, menos, né? Você consegue fazer essa brincadeira, né? Nós temos ela em diversos tamanhos, 35 litros, 45 litros, 75 litros, enfim, de acordo com a necessidade. E também tá a venda online aí? Sim, também pode entrar em contato no WhatsApp, a gente manda os modelos pra vocês. Pô, que legal. No site, nosso site tem as barracas, é o carro-chefe, né? Como eu te falei. Mas nós temos também esses produtos à disposição, tá? Só entrar em contato conosco no site, no WhatsApp. As estruturas pra montar, por exemplo, eu tenho uma picape. A gente tá aqui com a nova Ranger e chega aí com um dimensionamento diferente, né? Essas estruturas, quando eu compro a barraca, você já me apresenta ela junto? Ou, por exemplo, ah, eu já tenho uma barraca e eu preciso de uma estrutura? Como que é isso? Sim, os racks elevados e os racks elevatórios, nós temos pra todas as linhas de picapes, tá? Carros tradicionais. A barraca, o pessoal veste qualquer carro, tá? Não é só caminhonete, não é só SUV, tá? Então, assim, Fiat Uno, Gol, Renault Sandero, Duster, qualquer carro. Mas eu removo os que tem o rack de até 50 e coloco ela no trilho. Você vai colocar ela num rack reforçado, numa travessa reforçada. Eu monto a minha barraca em cima do meu carro? Em cima do seu carro. Então não é só pra picar, picar? Não é só pra picar. Que maluco. Por isso que eu digo, o momento é agora. Não espere o carro certo, não espere a oportunidade, não espere a sua aposentadoria. Que legal, que legal. Viva a vida. Exatamente, viva a vida. Eu acho que, falamos antes até, a pandemia nos fez pensar sobre quanto tempo temos e como você vai usar o seu tempo. Porque o seu carro, você pode trocar, comprar outro, o seu dinheiro, você pode perder, ganhar. Agora, o seu tempo, esse dia de hoje, sem a sua família... Aquele momento com o seu filho brincando, aquele momento com a sua esposa curtindo, isso não volta, né? Ou, eu falo muito das trocas, talvez o seu filho não tenha trocado o shopping ou a quadra do condomínio pelo mundo outdoor, por uma barraca, por um campo, porque ele não foi apresentado a isso. Exatamente. Se permita. Exatamente. E assim, o Brasil tem um monte de campings bacanas, né? Não necessariamente é seguir aquela premissa ali, não, eu vou montar uma estrutura, um setup pra mim, por Chuaia, Patagônia. Não, não precisa. Cara, o Brasil é lindo. No Brasil, nós temos uma infinidade de lugares que nós não temos... Dimensões intercontinentais. É verdade. Nós temos praias lindas, montanhas, cânions. Cânions. Entendeu? Você tem... Águas calcárias. Sim. Bonito é um lugar que eu falo que tá errado o nome, não é bonito. Tinha que ser lindo, maravilhoso. Enfim, tem N outros. E às vezes a gente fica esperando, então para de esperar e chama a Kangoo aí, ó. Vou deixar todo o contato. Prazer imenso te conhecer. Prazer é nosso. A feira existe há 30 anos. Pra gente que tá no mundo... Vou falar do meu mercado especificamente. Jeep, Ram, Fiat, com os produtos 4x4. Eu não tinha uma dimensão do que é isso aqui. Pra vocês, há quanto tempo vocês estão no evento? Esse é o segundo ano de Fenagip. Tá. A empresa tá com 4 anos de alguma coisinha, tá? É o segundo ano de Fenagip. Nós já temos 2 anos de Expo Motorhome. Que legal. Nós esperamos... A evolução do nosso produto, ela foi se dando com o uso e com o tempo. Sim. Isso foi muito importante para que a gente conseguisse sanar os problemas de projetos iniciais. Sim, sim. É como tudo, né? Você monta um projeto, esse projeto vai tendo melhorias, né? E graças a Deus a gente tá conseguindo superar essa qualidade. Sempre buscando mais qualidade. Então há 2 anos nós decidimos participar das feiras. Pra agora realmente, nós temos um produto confiável. Colocar na vitrine. Exatamente. Falar Brasil, experimente isso. Exatamente. Porque não adianta chegar com um produto que você vai ter problemas. Sim. Então a responsabilidade... Ainda mais quando você fala em um ambiente out of home, fora de casa, num lugar muitas vezes hostil, né? Sim. Com um tempo diferente e que você tá falando de algo que não tem preço que é a família. Sim, inclusive essa barraca aqui é um lançamento pra Fenagip 2024. Que legal. Ela é uma versão Extreme, tá? Ela é pra temperaturas negativas de menos 10, menos 12. Caraca! É, pra quem é o pessoal que vai pro Chuaia, Patagônia aí. Tá prontinho. Tá prontinho. E não esquece que se você quiser saber mais, lá você tem o catálogo completo. Eu vou deixar as redes sociais. Porque às vezes a gente se pergunta, será que é pra mim? O momento você só vai definir usando, testando. Porque você pode se adequar à necessidade. A necessidade não vai se adequar a você. Tá aí, ó. Pegou o passo? Não demora e lembra, hoje é chamado de presente, porque é hoje. Exatamente. Amanhã é outro dia. Então, viva o seu presente hoje aí. Chama a galera, bate um papo aqui, ó. Você tem o WhatsApp, tem também o Instagram e o site deles, beleza? Bem pra Kangu. E vejo vocês aqui na Kangu, na Fenagip, 30 anos de celebração. Valeu? E não esquece de se inscrever aí, ativar o sininho, pra gente estar conectado em todas as próximas aventuras com o oferecimento do meu parceiro, Gip Tarouge. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.